Gente, então eu vou estar colocando um copo desse de flocão de milho aqui dentro. E agora vou acrescentar uma pitada de sal, né? Que é uma colherzinha daquela de sobremesa. Vamos estar colocando o coco ralado. Eu uso este coco ralado aqui, ó. Também é da panja, né? A maca panja. Vamos colocar um tanto assim. Então já colocamos o coco ralado aqui. Eu coloquei mais ou menos aquele pacotinho de 50 gramas. Vamos colocar aqui a água. Vamos colocar e ir mexendo. Esse flocão aqui tem que ficar bem moradinho, porque senão fica ruim aí, né? O cuscuz. Então vamos mexer bem aqui. Colocar na água. Vamos colocar mais água. A quantidade de água vai depender muito do jeito que vocês querem o cuscuz. Porque se vocês quiserem ele mais seco, vocês colocam menos água. Se quiser ele mais moradinho, coloque mais água. Nós gostamos dele mais moradinho. Eu gastei aqui 250 ml de água. E agora, né? Eu fiz assim com ele. E vamos esperar aqui uns 5 minutinhos. Gente, já coloquei a cuscuzera ali, ó. Essa é a minha cuscuzera. Já coloquei a água pra ir esquentando enquanto o nosso flocão de milho tá ali, né? É... Descansando um pouquinho com a água. E olha só. A água vocês colocam até aquela risca ali, tá bom, gente? E já eu volto com vocês. Gente, agora a nossa água já, ó, tá começando até a ferver. Vamos colocar aqui esse negocinho aqui, né? E vamos colocar o nosso cuscuz aí dentro. Agora, né? Vamos colocar aqui, pra gente fazer o nosso cuscuz. Tá tudo aqui. E agora, vamos arretar. A gente arreta bem aí, gente. Pra ficar um cuscuz bem bonito. Agora que ficar pronto, né? Comenta aí se vocês já fizeram cuscuz, né? Com o coco ralado. Eu quero muito saber. Comenta aí. E deixe seu gostei, se estiverem gostando da receitinha. Agora, já arretamos aqui. Vou tampar. E vamos deixar aqui por uns 10 minutinhos. Gente, ela começa a fazer um barulhinho. E sai o vapor aí, ó. Olha só, gente. E vamos esperar 10 minutinhos agora, hein? Esse tanto aqui de cuscuz. Mas vai depender muito do cuscuz que vocês vão fazer. Se for menos, uns 5 minutinhos já está pronto. 5 a 7 minutos. Já se passou 10 minutos. Agora, vamos ver como é que ele tá, ó. Ó o nosso cuscuz. Olha só, gente. Vamos desligar. E vamos passar a faquinha em volta pra gente tirar ele. Já passei a faquinha nele. Agora, vamos pegar com o pano assim. Vamos puxar. Olha que coisa bonito, gente. Olha só. Vou colocar ali. Olha que lindo. Não ficou, Adreira? Ficou. Aí. Querendo derrubar o cuscuz, gente. Olha. Que lindo. Gente, agora eu vou partir o nosso cuscuz, ó. Pra vocês verem. Segurar aqui, né? Tá quente ainda, viu? Mas não vou esperar esfriar, não. Que eu gosto quente. Então, olha só, gente. Olha. Que delícia desse cuscuz. Olha. Hum. Tá massinho, hein? É assim que nós gostamos. Aquele cuscuz seco não gosta não. Ele não gosta mais assim. Hum. Gente, que delícia. Muito gostoso. Saboroso. Pode fazer na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão amar essa receitinha. Então, quem gostou, compartilhe. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Fica todos com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Amém. Salmos capítulo 71, versículo 1. Amém.